Trazer daqui na sua cidade E quem não merece essa história Joga pra cima e diz Por isso que tem que sonhar Pois seu amor é minha novia Porque nasce pelo É só isso que eu te sigo Pela minha filha Por isso que tem que sonhar Porque tua fé é minha novia E só não posso esquecer Foi só isso que tem que sonhar Porque você dos seus amigos Por isso que eu sou De nós dois E os seus amigos Para o meu amor Eu prefiro que me chame E que me consiga A minha loucura Para sempre Estar contigo Dizem que sou boca Que o amor acerta Eu estou perdida E que isso é mistério E eu já não me importo Com a minha própria sorte Acredito Sempre volto Te perdoe E que não mereço Essas horas que me roubam Por isso que tem que sonhar Pois teu amor é minha novia Porque nasce pelo Eu te sigo Eu te sigo Pela minha filha Por isso que tem que sonhar Por isso que tem que sonhar Porque eu estou perdida E me adorando E só não posso Para sempre E se procurar Por isso que tem que sonhar Por isso que tem que sonhar Por isso que tem que sonhar Para o meu amor Prefiro que me chame E que consiga A minha loucura Para sempre Estar contigo Estar contigo E é melhor E é melhor Viver essa loucura Que em tua boca Em teu sol Porque me deram Por isso que tem que sonhar 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 E que consiga A minha loucura Para sempre Estar contigo Para sempre Estar contigo Para sempre Estar contigo Cadê a energia? Estar pra cima Vem! Se não vai continuar Com certeza você vai me perder Embora que eu te ame sim Eu juro eu não vou suportar Ver você me enganar Cansei de perdoar E não se liga no que vou dizer Me amo mais do que amor Você diz Porque Você envolvou meu sentimento Não encontrou meus pensamentos Mas agora vi Que não valia a pena te amar Só não sei por quê Toda vez que eu te acionava Você vinha E eu pensava Só eu disse que você sobrinha Mas me perdi Se não valorizar Amor, amor Você Mas se não valorizar Vai me perder Pode ter certeza Amor, amor Você Mas se não valorizar Vai me perder Por isso Pense bem Eu sou mulher de perdoar Não me ensina Eu mais Mas Você Que eu não te quero Mais Desculpa Mas eu sou assim Não te deixo pisar em mim Então se liga no que vou dizer Me amo mais do que amor Você Me amo mais do que amor Por que Você envolvou meu sentimento Pois não estou com seus pensamentos Mas agora vi Que não valia a pena te amar Não posso se comer Toda vez que eu te acionava Você vinha E eu pensava Só eu disse que você sobrinha Mas Vai me perdi Se não valorizar Amor, amor Você Mas se não valorizar Vai me perder Pode ter certeza Amor Que eu vou dizer Mas se não valorizar Vai me perder E eu te vi Em coração Eu sempre mais Eu mais um salve a mim Sempre foi assim Se não valorizar Se não valorizar Mas o seu tempo acabou Joga lá em cima 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 Mas agora vi Que não valia a pena te amar Toda vez que eu te acionava Você Vinha pra prova Só eu sei o que passei sofrer Se não valorizar Vai te perder Se não valorizar Amor Que eu vou dizer Mas se não valorizar Vai me perder Pode ter a certeza Amor Que eu vou dizer Mas se não valorizar Vai me perder Vai me perder Isso é Teste Guerra Em nome da Prefeitura Municipal Jânio Dago das Forças Vem cá Prefeito Zé Luiz Primeira dama Lá em cima Da cima Da cima Fogueteiro miséria Galera E você não me te quer Porque sempre eu te quero Vai 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 te quer E que eu venho, eu não consigo te esquecer, meu amor Se você não gosta, eu respirar É que eu te amo, eu tento a minha vida ajudar Eu sei que eu não vou conseguir Não sei o que fazer, nem pra onde ir Amor, você quer em você Não posso mais viver É preciso te passar Mas não sei como acontecer Amor, você quer em te ver Mas me façam para além Me façam para o quanto eu amo você Alô, Carol Queiroz Diretora de Cultura Diretora de Cultura Diretora de Cultura João Edson, Cd, Henrique Lima Falta da música, a galera aí O que você quer em te ver Oh, 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 oh Segundo de tudo que a gente viveu, eu lhe asseguro que você não me esqueceu Mas não me procura não, me deixa o meu coração, eu seguro a solidão Quando a sua se vai chorar, quando se toca o bebê que não me ama E vai se chorar, quando procura amor em nossa cama Você vai chorar, quando se toca o bebê que não me ama E vai se lamentar, quando procura amor em nossa cama É a minha galera mais sincronizada do cassim Oh, 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 oh Oh, oh, oh Foi Deus quem mandou o seu amor pra mim Meu oranjo azul, defuma meu jardim Pura magia, no seu abraço vem paz e irá Com seu jeito de amar, meu, meu Seu beijo, meu, meu, meu Seu beijo, meu, meu, meu Joga lá em cima e diz O meu céu é almoço que eu viver Se eu te quero ir, vou te amar E para sempre te amarei Eu te amarei Se amanhã me cita, deixa meu corpo em chama Eu vou às alturas Quando você me ama, doce prazer Só você tem o dom de sentir De me fazer feliz Se meu, meu, meu Seu beijo, meu, meu Seu beijo, meu, meu Seu desejo, meu, meu Meu amor É a estrela do meu céu Porque é pelo miser É a luz do meu viver Eu te quero ir, vou te amar E para sempre te amarei Eu te amarei É a estrela do meu céu É a luz do meu viver E eu te amarei E eu te quero ir Vou te amar Para sempre te amarei E para sempre te amarei E eu te amarei Eu te amarei É pra se apaixonar Em nome dele, prefeito Zé Luiz Cariças e declarações de amor De testemunho nosso cobertor A minha cama está tão fria sem você Baby Meu corpo já não sabe o que é Joga baixinho só, galera, quero ouvir E que vontade A minha cama está tão fria sem você O dia sem sofrer eu vou sair de bem agora Eu vou voltar a viver Pois sem você Amor, eu não te esqueço, só segundo Em casa não trabalho Eu tiro de, tiro em dor Só de você É que eu estou apaixonada Quando te esquecer Eu vou sair de bem agora Vou voltar a viver Pois sem você A minha vida é vazia Sem graça Eu vou sair de bem agora Vou voltar a viver Pois sem você Fico vestida 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 Futebol e Anderson Incentar te quer Quem tá solteiro canta bem forte, vai Estou sozinho Sem você dublar, sei que não é destino Sempre jantos lá, fizemos desagir Agora diz Eu estou sendo Quem é se estar aqui, joga lá em cima Joga lá no céu e diz Sou apaixonado A soma de transformações, sou do céu enganado Tu não sabe o que os outros pensam Vivendo a fingir E aí? Às vezes me perguntam o que Quando você volta insensado Eu vou cair Mais um mês Só mais um mês Eu penso os olhos Eu penso sua boca Eu vou daí Em teus meços, meço pra não ir Coração partido Lábios divididos Te amo Eu não quero dividir seus lábios Me diz o que faço Vem você só pra mim Meu amor Quero mais compartilhar seus lábios Aqui, Madeira O amor O amor O amor O amor Dividido Eita como canta com o coração Eu sou Tanto Amigos, meu concílio que eu procure um outro amor Me siga em frente Mas se me tenho que respirar Eu não permito o outro É grande em ti Oh, não Eu não se alergando Que só te fiz Olhando o cara de meu valor Viver uma vida tortura Vem com os meus braços se honrar Aí é só nós dois Só nós dois Quando você for bem sensato Vou cair Mais uma vez Eu peço os olhos Eu vejo Sua boca Eu vou cair Em teus braços Meço pra não ir Coração partido Lábios divididos Te amo Eu não quero dividir seus lábios Me diz o que faço Vem você só pra mim Eu não quero mais Compartilhar seus lábios O amor O amor Não, eu não quero mais Compartilhar seus lábios Dividir seus beijos Oh, não Lábios divididos 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 Cadê o gritão? O gritão! Que certa arte, Guelph Em nome dele, meu pedafeito Zé Luiz Que festa linda Hoje eu fiz amor Chorando Imaginando Quem tanto amei Pensei que eu já tinha Superado Mas percebi Que me enganei Pensa louca Não me ensina Toque na pele Não arrepia Dá tudo errado A cama ocupada E a vida vazia A porra do meu coração Ele não aceita Joga lá em cima A porra do meu coração Eu pensei que eu já tinha superado Mas percebi Mas percebi Que me enganei Um beijo Um beijo na boca Não me excita O toque na pele Não arrepia Tá tudo errado A cama ocupada E a vida vazia A porra do meu coração Me odeia Te ama Ele não aceita Ele não aceita Outra pessoa Na minha cama A porra do meu coração Me odeia Te ama Ele não aceita Outra pessoa Na minha cama A porra do meu coração Me odeia Me odeia Te ama Ele não aceita Ele não aceita Outra pessoa Na minha cama A porra do meu coração Me odeia Te ama Te ama Me odeia Me odeia Te ama Te ama Te ama Te ama Te ama Te amo Te amo Onde eu sei Não me queres Sinta a falta Meu valor Eu já notei Eu fiz loucuras Eu te enganei Mas por favor Esqueça os mágoas Coração E vem pra mim Vem Se eu te perdi, me ensina a esquecer Ações de amor que vivi com você Se eu te perdi, me ensina a esquecer Ações de amor que eu vivi com você Isso é pra te grer, ninguém eu adoro Isso é pra te grer, ninguém eu adoro Eu sei porque você me disse adeus Tudo é tão livre de você e eu Porque botou o fim Você não me convenceu Essa história que você falou Que não me ame, se fere Por favor, tá tão difícil A tristeza que acabou Lá em cima diz Se foi eu, então me diga onde que eu errei Talvez com inocência eu te machuquei Tente me entender e me ensina a tudo outra Onde que eu errei Talvez com inocência eu te machuquei Tente me entender e me ensina a tudo outra Vez Senti que era a paixão quando eu te vi Tão lindo a bailar Tente me entender e me ensina a tudo outra Eu sou eu, então me ensina a tudo outra Quando você me ensina a tudo outra Quando você me ensina a tudo outra Para dançar os seus olhos eu vi Nascerá um novo amor Nascerá um novo amor Eu sou eu, então me ensina a tudo outra Isso é Tati Gal Eu sou eu, então me ensina a tudo outra Eu sou eu, então me ensina a tudo outra Eu sou eu, então me ensina a tudo outra Eu sou eu, então me ensina a tudo outra Eu sou eu, então me ensina a tudo outra Eu sou eu, então me ensina a tudo outra Eu sou eu, então me ensina a tudo outra Eu sou eu, então me ensina a tudo outra Eu sou eu, então me ensina a tudo outra Tati Gal Isso é Tati Gal Quer dizer que é um prazer estar aqui com vocês Olho d'água das flores, alagoas Obrigado por essa energia tão gostosa Obrigado por essas vozes tão lindas Tão cantantes, tão vibrantes e tão alegres, né? Obrigado também pela presença de vocês De cada um de vocês Quero também agradecer e parabenizar aqui Nosso prefeito Zé Luiz por essa festa incrível Com atrações maravilhosas E eu me incluindo aqui no meio, né? Dessas grandes atrações Botou pra descer, não, pra subir Esse prefeito mudou pra cima São 70 anos de emancipação Aqui de olho d'água das flores Só gente linda Quem tá solteiro aí, levanta a mão, meu ver Só os solteiros Ah, meu Deus, tem ninguém aqui apaixona Tem ninguém aqui namorando, não, gente? Tá tudo solteiro, né? Nossa, tira a luz, tira a luz Deixa eu ver a galera Cadê os solteiros? Joga a mão no céu Joga lá em cima Joga lá em cima quem tá solteiro e diz Não sou de ninguém Não sou de ninguém Não ligo mais pra o amor Não sou de ninguém Vou ficar também Pois compromisso não Com nenhum outro amor Quem gosta de ser solteiro e diz Quem gosta de ser solteiro, joga pra cima não Eu odeio Não ligo mais pra o amor Não sou de ninguém Não sou de ninguém Não sou de ninguém Vou ficar também Pois compromisso não quero Com nenhum outro amor Não sou de ninguém 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 Que o tempo não tem O interfone toca, eu corro pra viver E aí? Mas me decepciono, pois não é você Então deixa a mensagem no meu celular Dizendo que é pra eu não te inspirar Que você não pode vir me ver Eu te amo, mas assim não dá Eu fico desesperada, desesperada E o tempo que parece não passar Eu inventei a temer pra tentar esquecer que eu estou Amor esperando por você Amor esperando por você Amor esperando por você Amor esperando por você Obrigada, gente! Muito obrigada, Tati! Já passou das horas e você ainda não chegou Não apareceu Só meti o sono pra amenizar a minha dor Amor No meu quarto estou Só não me pergunto De repente você do meu lado Te beijei, te andassei E senti tão feliz com você Mas o barulho, quem sabe diz E quando eu amei E eu não te encontrei Pelo seu nome eu cheguei E logo me desespero Saí correndo Te procurando E não chorei por perceber Que era só um sonho Eu te quero te ver E já passou das horas e você ainda não chegou Não apareceu Só meti o sono pra amenizar a minha dor Amor No meu quarto estou Só não me pergunto De repente você do meu lado Te beijei, te andassei E senti tão feliz com você Mas o barulho, quem sabe diz E quando eu acordei Que eu não te encontrei Pelo seu nome eu cheguei E mais ou menos esperei Saí correndo Te procurando E não chorei por perceber Que era só um sonho O 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 sonho Perdoa ser só te ligando, amor nesse momento Mas me fazia fome, não ia escutar de novo Só por um mensagem, sua respiração Desculpa, sei que estou quebrando o nosso juramento Eu sei que existe outro em seu pensamento Mas o coração te pediu pra te dizer Diz, eu quero dar agora! E estou morrendo, morrendo por dentro Estou morrendo, é tanta saudade Morando em meu peito Joga lá em cima e diz! Vida! Devolva minha fantasia Eu sou de primeira vida Devolva meu lar Sem teu carinho É bom não ficar tão vazio Os dias quentes são tão frios E as fãs desfizas em A dor desse amor Fernando! Segura ali! Vida! Vida! Devolva minha fantasia Meu sonho de viver a vida Devolva meu lar Sem meu carinho Meu amor não fica tão vazio Os dias quentes são tão frios E as fãs desfizas em A dor desse amor É só a sensação de ligar Amor é sem momento Mas me fazia falta É escutar de novo Só por um exame Sua respiração Pra cima Meu carinho Joga pra cima Joga pra cima Joga lá em cima Joga pra cima Jo,'s Joga Joga pra cima Joga pra cima Joga Joga c'est crossed Hey! Club Joga pra cima O que você sente é só me sensar Ou a ilusão Em teus pensamentos Que te faz fazer coisa Assim funciona o coração Joga pra cima Joga pra cima Eu quero sentir a pressão Vai, vai, vai Eu quero sentir a pressão Eu quero sentir a pressão Sem querer Eu comecei a me apaixonar Por quê? Por você Meu amor, tenho certeza eu saberia Você não se lembra tão facilmente Qualquer garota sabe muito bem o que eu quero dizer Calma, meu amor, prometo que você não vai sair Joga lá e se me vê Eu vou te dar o que quiser Eu vou te dar o que quiser Porque você diz que esse nosso Não combina Você vai ser Quero beijos, quero cheiro, quero tudo Quero solos de menina Você vai despedir Eu vou te dar o que quiser Porque esse nosso Não combina Mas tem nosso Quero beijos, quero cheiro, quero tudo Quero solos de menina Você vai despedir Você vai despedir Vem Eu tô sofrendo Eu tô morrendo Eu tô correndo atrás do meu namorado Vem de um chorando Vem me arrastando Na dessa boca você tá me divertado Eu tô sofrendo Eu tô morrendo Eu tô correndo atrás do meu namorado Vem de um chorando Vem me arrastando Na dessa boca você tá me enganado Tá pensando que já é bom Do meu bem Sobre quem te lê Não quer dizer que eu quero Amar você Amor, amor Me seguir assim que é só chamar Que eu vou E não se quiser souber de que eu sou Sei que eu não resisto Seu poder de sedição Amor, amor Se toca de uma vez e tenta ir Embaixo dessa roupa e de sua mulher Menino desse pinto Mas de forte Com o coração Comigo não Comigo não Porque não acha A bebida Ninguém se mexe mais na minha vida Porque não acha A bebida Ninguém se mexe mais A bebida A bebida É O efeito do mundo se fala Dando da graça Oh isso Inspiração dos meus sonhos Não quero mais acordar Quero ficar só contigo Não vou poder fumar Pra queimar, pra refletir Se meu reflexo é você Aprendendo o assalto Compartilhando o prazer Tudo que parece que na hora Eu não vou aguentar Se eu sempre estive com você Nunca parei de lutar Como no filme, no final Tudo vai dar certo Que vem que disse que Joga esse, alguém vai Tô pensando em você e me vi Que eu quero te dizer e me ganhar Também que juntos estamos te falar Mais uma vez que eu te amo Mais uma vez que eu te amo Eita Isso é meu dinheiro Em nome da prefeitura Principal de olho da graça E por que passamos juntos A ficar pra sempre Intiminantes brincadeiras A gente pede Já que vou lá que não morar Até que eu sempre digo Há muito tempo eu não cresci O que eu penso em contigo Juntos no mar O sul da rede Somos é uma estrela Sempre acontece o que não vai Quando eu for do seu lado A noite chega Eu fecho os olhos É você que eu vejo Como eu queria estar contigo Lá em cima aqui Tô pensando em você e me vi O que eu quero te dizer e me ganhar Cada vez que juntos estamos te falar Mais uma vez que eu te amo Tô pensando em você e me vi É o que eu quero te dizer e me ganhar Cada vez que juntos estamos te falar Mais uma vez que eu te amo Ei, 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 eu te amo Eita, eu te amo Eita, eu te amo Barreira pra ações Veja só Sei que palavras de um concerto Nada mais eu acho que é melhor A gente conversar Afinal O nosso caso não difere De outros casos que acabaram mal E só com chileira Eu já sofri demais Mais um monte de você Sofre bem mais Preciso te dizer o que acontece Com o meu sentimento Chego em casa Não te vejo Meu desejo é te ligar comendo E pouco a pouco a solidão E a sombra de minha braça A minha alegria passou Minha alegria passou Só as lembranças de amor Não passam Não Preciso te dizer o que acontece Com o meu sentimento Chego em casa Não te vejo Meu desejo é te ligar comendo E pouco a pouco a solidão E a sombra de minha braça E a sombra de minha braça A minha alegria passou Minha alegria passou Só as lembranças de amor Não passam Não passam Não Eu perfeito Zé Luiz Sei que não viu coincidência Encontrando contigo Talvez tudo isso é um destino Eu quero dormir de novo em teu peito E depois retornar com seus beijos Se eu aceito o sentido E mexe com mim Sei que pronto estaremos Unidos E esse sorriso da cabeça Que briga comigo E pronto estaremos Saiba que estou Colado em teus mãos Peço que não me deixe cair Saiba que sou Colado em teus mãos Se vi um poema Se sempre comendo etapa Se vi um mensagem Esquanto em 40 Se vi uma sorte Jantar de veneza E quando se vê Os pulmão na lenda Mas se me recorde Que tenho prazer Se o coração está colado em teus mãos Cuidado Cuidado O meu coração está colado em teus mãos Cuidado Cuidado O meu coração está colado Em nome da prefeitura municipal Jornal da Corações 70 anos de emancipação Em comando dele Meu prefeito Zé Luiz Primeira dama Larissa Isso é Natiguel Em carne e osso Mais osso do que carne Daqui a pouco eu tenho meu amigo Henrique Freitas Pra vocês Tá? E vai ser bom Não vai ser além Quero aproveitar Mandar um beijão aqui Mais uma vez O nosso prefeito Zé Luiz Parabéns pela festa Parabéns Olho da Água das Flores 70 anos de emancipação aqui E vocês é quem fazem essa festa Ficar mais linda ainda Muito mais emocionante Barreira Produções Meu amigo El Beijo pra você Maravilhoso Prefeito Zé Luiz Primeira dama Larissa Mello Governador Paulo Dantas Diretora de Cultura Carol Queiroz E eles gravando tudo aí Diego Cedes João Edson Cedes Henrique Lima E palco da música Fazendo a gravação Dessa festa incrível Registrando tudo Todo amor que eu te dei Você não deu valor Mesmo assim ainda te amo Foram tantas loucuras Momentos de paixão Coração a gente não pode mudar E eu vivendo assim Por favor Sem sentir nem prazer Minha esperança Minha esperança Minha esperança Minha esperança Minha esperança E um dia ainda volta É você É você E eu esqueço Esqueço E faço carinho E faço carinho Minha vida E o meu mundo é você Tantas loucuras Não comecei Não comecei Mas prometa nunca vai me esquecer E a saudade que eu gostei Me esquecei Mas não me dá nunca mais Me esquecei Venha no céu O aluno existe Vivendo só O seu corpo existe O seu olhar Sobre a terra O sol Venho procurando Curar Em cama Eu me sempre arreio Também canso De ficar sozinho Sentiu na pele Aquele filho cantar Pela lua foi Se apaixonar Luz que vai à noite Mas o sol Não me sobra Não me gosta como eu amo você Se a lenda pensa a paixão Faz sorrir ou vai chorar O coração é que sabe Se a lenda pensa a paixão Se a lenda pensa a paixão Ela pode nos tocar A lenda pensa a paixão Não me gosta como eu amo você Se a lenda pensa a paixão Se a lenda pensa a paixão Mas o sorrir ou vai chorar O coração é que sabe Se a lenda pensa a paixão Não me gosta de nos tocar A vontade sempre foi Não se acabe Se a lenda pensa a paixão Essa música que eu vou fazer agora É meu lançamento pra vocês, tá? Cês já sabem cantar, então me acompanha, vai Nada é maior que o nosso amor E toda vez que eu pensar na gente Um sentimento forte Vai me lembrar que eu tive sorte Nada é maior que o nosso amor E toda vez que eu pensar na gente Um sentimento forte Vai me lembrar que eu tive sorte Sim Se já chegou o tempo de ir embora Procurar agora Outro por seu fim Tudo nessa vida é momento Te levanto Fazer hora de partir Outro por seu fim Chegar e anular a minha volta Você vai, 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 vai Tudo nessa vida é momento Você vai, 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 vai? Noаждem que eu tinha Nós dias E toda vez que eu penso na gente Eu não sinto que eu não vou ficar E lembra que eu sempre só disse Nada é maior que o nosso amor E toda vez que eu penso na gente O sentimento forte vai me lembrar que eu tive sorte Nada é maior que o nosso amor E toda vez que eu penso na gente O sentimento forte vai me lembrar que eu tive sorte Sim A magia está no ar Peso fogo na arena Um cavalo macelar Isso é coisa de cinema Tira o pé no chão e não subiu Joga lá em cima vai Amor, galera de loucói Amor, galera de liã Em nossa violência Em nossa violência Vai, irmão Vai, irmão Amor, galera de loucói Amor, galera de loucói Amor, galera de liã Amor, galera de liã Quem gosta de roucói Amor, galera de liã 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 Chorando estará Ao lembrar de um amor Que o dia não soube cuidar Chorando estará Ao lembrar de um amor Que o dia não soube Joga pra cima e vem Cadê o gritão? Eu vou suar e beber Colocar uma mão E levar a mulherada lá Do meu ser Quebra a gente Tira o pé do chão Eu vou suar e beber Pra cima Pra cima Pra cima Você tem barra Vou fazer um movimento Do meu acaso Da Tiel Da Tiel Da Tiel Barreira pra sonho Veja só Sei que palavras de um concerto Nada mais Eu acho que é melhor A gente conversar Afinal No nosso caso Não difere de outros casos Que acabaram mal E só pra te ler Eu já sofri demais Mas longe de você Sofrei bem mais Preciso te dizer o que acontece Com o meu sentimento Chego em casa Não te vejo Meu desejo Eu te liguei correndo E foca, 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 soledão E a saudade Minha abraça A minha alegria Passou Minha alegria Passou As lembranças de amor Não passam Não Preciso te dizer o que acontece Com o meu sentimento Chego em casa Não te vejo Meu desejo Eu te liguei correndo Se foca, foca, soledão E a saudade Minha abraça A minha alegria Passou Minha alegria Passou As lembranças de amor Não passam Não Tati, girl Tati, girl E o nome da Prefeitura Municipal De Olho da Água das Flores Alagoa Acima Vai, Dudu E o prefeito Zé Luiz Sei que não viu coincidência Encontrando contigo Talvez tudo isso é um destino Eu quero dormir de novo E ter feito E depois é cortar com seus beijos E se aceita o sentido Que mexe com mim Sei que pra onde estaremos Hoje nesse sorriso grandeza Que briga comigo E pra onde estaremos Sabe a que estou Com a vida em suas mãos Peço que não me deixe cair Saiba que estou Com a vida em suas mãos Sempre o poema Se sempre com a letra Sempre a mensagem Dias quatro e quarenta Teve uma sorte Jantar de veneza E quando se vê O povo da lenda Mas se me recordo Que tenho prazer Meu coração tá colado em trojão Cuidado Cuidado Meu coração tá colado em trojão Cuidado Cuidado Meu coração tá colado Em nome da Prefeitura Municipal Jornal da Coraçulores Sempre a mensagem De uma situação E o comando dele Meu prefeito Se é Luiz Primeiro dama Larissa Isso Natiguel Todo amor que eu te dei Você não deu valor Mesmo assim ainda te amo Foram tantas loucuras Momentos de paixão Coração A gente não pode mudar E eu vivendo assim Pouco a pouco Sem sentir nem prazer Me despeira E um dia ainda Pouco É você E esqueço Te faço Carinho Te faço Carinho Minha filha E o meu mundo É você Tantas loucuras Tantas loucuras Tão prazer Mas planeta nunca vai me esquecer E eu vivendo assim Pouco a pouco sem sentir nenhum prazer E minha esperança E um dia ainda volta no ser E eu esqueço tudo e faço um carinho Minha vida e o meu mundo é você Tantas loucuras não me aceito Mas planeta nunca vai me esquecer E a saudade que eu gostei E eu esqueci Mas planeta nunca vai me esquecer Vem lá no céu Quando tudo existe Vivendo só no seu mundo O seu olhar sobre a terra E eu procurando curar Entrando lá E o recém da rio Também cansou De ficar sozinho Sentiu na pele aquele rio canhar Pela lua foi se apaixonar Busca e vai a noite Mas o sol vai dormir Gosta como eu amo você Se a lenda pensa a paixão Faz sorrir ou vai chorar O coração é minha Sabe Se a lenda pensa a paixão Se a lenda pensa a paixão Ela pode nos tocar Pra dizer que o amor Não se acorde Se a lenda pensa a paixão Se a lenda pensa a paixão Faz sorrir ou vai chorar O coração é minha Sabe Se a lenda pensa a paixão Pela lenda pensa a paixão Mas o seu olhar vai chorar O coração é minha Essa música que eu vou fazer agora É meu lançamento pra vocês, tá? Vocês já sabem cantar? Então me acompanha, vai! Nada é maior que o nosso amor E toda vez que eu pensar na gente Um sentimento forte Vai me lembrar que eu tive sorte Nada é maior que o nosso amor E toda vez que eu pensar na gente Um sentimento forte Vai me lembrar que eu tive sorte Sim Se que já chegou Tempo de ir embora Procurar Outro amor Outro amor Assim Essa vida é momento De levantamento Mas é hora de partir Outro alguém vai chegar E anular a minha falta Você vai, vai, vai Você vai virar Sua luz A gente vai Ela é maior que o nosso amor E toda vez que eu pensar na gente Eu me sinto muito forte Vai me lembrar que o dia me sobe Ela é maior que o nosso amor E toda vez que eu pensar na gente Eu me sinto muito forte Vai me lembrar que o dia me sobe Nada é maior que o nosso amor E toda vez que eu pensar na gente O sentimento forte Vai me lembrar que eu tive sorte Nada é maior que o nosso amor E toda vez que eu pensar na gente O sentimento forte Vai me lembrar que eu tive sorte Sim Sim A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau.